Vamos agora com mais notícias. Olha, o combate à dengue continua na capital. O fumacê costal foi aplicado no conjunto Bugio, no bairro Bugio, em Aracaju. Três casos foram registrados essa semana. Olha aí, atenção, hein? O trabalho é diário e fundamental para evitar que o inimigo pequeno provoque um problema grande. A aplicação do fumacê costal é uma das estratégias usadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju para eliminar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunha. O trabalho de aplicação do fumacê costal é feito de acordo com a incidência de casos de doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti numa região. Aqui, por exemplo, no conjunto Bugio, nesta área, foram identificados três casos de doenças nos últimos dias. Um de dengue e dois de chikungunha. Nós recebemos os dados epidemiológicos, os dados dos casos encontrados na área. Esses casos são levados para a unidade de saúde e os supervisores da dengue pegam esses casos, levam para a secretaria que são enviados para a gente e a gente programa essa área para fazer o trabalho, justamente no local que tem casos confirmados principalmente. O trabalho dos agentes de endemias não é suficiente para acabar com o mosquito. Em casa, a gente também deve fazer a nossa parte e tomar aqueles cuidados que a gente conhece bem. Se eu sei que o mosquito se alimenta do sangue da minha família e desova nos depósitos que estão sucessíveis, ao desovar vem a proliferação e aí continua fazendo isso, então por isso que continuamos tendo dengue, chikungunha, zika, infelizmente. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, as pessoas tem que... não é difícil, acho que não precisaria nem de agente de saúde se cada um não permitisse a reprodução de mosquito nas suas residências.